Música Nesta quarta-feira foi realizada a abertura estadual da safra de cítricos de 2014. A solenidade ocorreu às 14 horas na propriedade da família Urich, em Monte Negro. Quero dizer que cada ano vem com o objetivo de fomentar a agricultura e para nós é uma grande satisfação para receber todos aí. Sejam todos bem-vindos, estamos com portas abertas aí da propriedade a todos e vamos começar então. A escolha do município para sediar o evento se deu devido ao fato de Monte Negro ser o maior produtor de bergamota do estado. Somente em 2013 foram colhidas 30.700 toneladas da fruta. A expectativa para este ano é atingir a marca de 38 mil toneladas somente em Monte Negro. Música Legenda Adriana Zanotto